Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Um vídeo hoje que é um pedido de mais de uma pessoa até. Eu já andei falando desse assunto em live. São as cores da bandeira do Brasil. Você acha que verde é das matas e amarelo é do ouro? É? Acho que não, meu amigo. Mas eu só vou contar se tu der like no vídeo. Esmurra o dedão aí, aperta o dedão. E você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É muito importante para o canal a sua inscrição. Compartilha o vídeo e vamos ver, afinal, o que são e de onde vêm essas cores da bandeira do Brasil. O projeto da bandeira é de um cidadão chamado Raimundo Teixeira Mendes. Anotei o nome do cara aqui também, porque eu não tenho que estar decorando o nome dessa gente, não. Foi um grupo de filósofos e um artista que fizeram. E todos eles eram numa corrente chamada Positivismo. E essa corrente vai dar o nome Ordem e Progresso, que tem no centro da bandeira, naquela faixa branca. Porque o Positivismo tinha um lema. Positivismo é uma proposta social, política e econômica. Até um francês chamado Augusto Conte, que vai povoar a proclamação da república no Brasil. Esses caras vão ter esses ideais, mas eu explico isso em outro vídeo. Hoje é sobre a bandeira. Então, esses caras vão fazer o quê? Eles vão pegar um losango, um retângulo em verde. Sobre ele, um losango amarelo. No centro do losango, um círculo azul. E no meio do círculo, uma faixa branca, escrita Ordem e Progresso. Porque o lema do Positivismo era Amor, Ordem e Progresso. Então, a partir desse lema, eles vão separar Ordem e Progresso. Amor por princípio, Ordem por base, Progresso por fim. Meu amigo, não estou lembrando mais de nada. Então, esse é o formato da bandeira. 19 de novembro de 1889. Mas, professor, a proclamação foi 15 de novembro. Quatro dias tivemos essa bandeira aí que você está vendo. Dá uma olhada. Que horror. Projeto do Rui Barbosa. Ainda bem que ninguém gostou, que nem o próprio Rui Barbosa. O azul do círculo é o céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro. Atualmente, a nossa bandeira tem 27 estrelas brancas de cinco pontas. Uma para cada estado e mais uma para o Distrito Federal. A estrelinha que está lá para cima é o Pará, não é o Distrito Federal. Que era o único estado ao norte quando fizeram a bandeira e ficou. Ao norte, não. Ao norte da linha do Equador. Ele se projetava ao norte da linha do Equador. O azul é do céu, o branco é das estrelinhas, né? Que não são brancas de verdade, mas chegam brancas até nós. E é o que nos importa nesse instante. Agora, a grande pegadinha está no verde e no amarelo. É, no verde e no amarelo. Você ouviu provavelmente a vida inteira que o verde era das matas e o amarelo do ouro, das riquezas do Brasil e tal, né? É mentira. É mentira para você. Eu nem sei se mentiram, até na verdade. Eu acho que lhe contaram uma historinha achando que era verdade e não era. Sabe aquele, como disse Joseph Goebbels, né? Aquele nazista marqueteiro do Hitler, né? Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Tanto que quando eu falo que as cores não são o verde das matas e o amarelo do ouro, as pessoas acham que eu estou ficando maluco. Verde. A casa dos Bragança de Portugal. O verde que estava na bandeira imperial. O verde que está na bandeira de Portugal. E que é o verde dos Bragança. Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Essas famílias nobres europeias tinham escudos e tinham cores. O verde é dos Bragança. E o amarelo? É dos Habsburgo. A família austríaca. Da onde veio a Maria Leopoldina, princesa do Brasil e depois rainha, imperatriz, na verdade, durante um pequeno período. Ela faleceu muito jovem, o que é uma pena. Nós temos um vídeo gravado aqui sobre o primeiro reinado. Você vai ver o que eu penso dela e do Pedro I. Mas, enfim, vídeo rápido. Verde, Bragança. Amarelo, Habsburgos, austríacos. Azul, céu do Rio de Janeiro e branco, a cor das estrelas. É isso, meus amigos. Não tem mata, não tem tesouros, ouros e tal. Sinto muito ter que informar isso, né? Então, é esse o vídeo rápido pra hoje. Espero ter sido claro. Você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, por favor. Hoje é o dia do barulho. Meu amigo. Vamos lá. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui. Diga que eu não sei nada pra gente debater. Valeu.